Jovem foi assassinado na cidade de Almenara na noite de São João. A polícia militar recebeu informações que um jovem havia sido encontrado morto, morto, por tiros de arma de fogo. O jovem, segundo a polícia, é envolvido no tráfico de drogas no bairro Planalto e foi encontrado com seis tiros no rosto. O jovem tem 18 anos e foi identificado como Bruno Reis Alves, vulgo Bruninho. O jovem tem 18 anos e foi identificado como Bruno Reis Alves, vulgo Bruninho. Segundo a polícia militar, ainda não há informações do autor e pede a quem souber de qualquer informação que leve à autoria do homicídio. Que ligue no número 190 e a identidade será preservada. O jovem tem 18 anos e foi encontrado com um jovem que leve ao longo do homicídio. O jovem tem 18 anos e foi encontrado com o jovem que leve a autoria do homicídio.